Bom dia pessoal, Bagdade 16, atentados e arte magia, 10 horas da manhã agora, neblina forte no campo desde a manhã, os caras esperaram aí, graças a Deus está limpando, não está ventando, com fé em Deus vai dar tudo certo, hoje 1º de abril de 2023. É a camiseta dos caras, show de bola. É a camiseta dos caras, show de bola. Bom, valeu, Gabi. Fica no pico aí, viado. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá. 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 Vou lá. Vou lá, vou lá. Tá meia boba ainda, daqui a pouco ela afirma, pessoal. Ó, lindo trabalho, lindo trabalho, linda decoração. Obrigado, bola, pelo convite. Show de bola desde já, boa sorte para as duas turnas aí, atentados e arte magia. Lindo molde, lindo molde, lindo molde, lindo molde, lindo molde, bagdá molde colorir. Perfeito, perfeito, perfeito. 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 Perfeito, 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 perfeito. Um pouquinho mais de 10% aí Se não me engano, meu amigo passou 1,80m Atentados e arte mágica Outro lado é igual ou não? Pode girar pra mim, por favor Pessoal, 16m de antena A placa 16x26 Estava trocando ideia com um amigo ali e ele falou que a gente é justo O projeto era 18, mas na colagem dos tacos aí perdeu esses dois metros E eu falei no início do vídeo 18, corrigindo aí 16x26 Pessoal, 10h20 da manhã Até agora uma brisinha fraca Com fé em Deus vai dar tudo certo, Deus vai abençoar pra que seja uma soltura perfeita que os meninos merecem Aproveitar pra agradecer os mil inscritos no canal Você que assiste aí, se curtiu o vídeo Dá uma força lá, se inscreve lá Perfeito pessoal, do jeito que vocês queriam Céuzão azul E merecia um céu desse Trabalho muito lindo É, oficina É Ok, mas quando pegar à mesa... . 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 Estão na bandeira 10h33 da manhã, pessoal O balão está começando a querer sair Saiu da mão Boa sorte, atentados e arte magia Tem que levá-la para lá, mano Virá-la ali, ó Pega mais gente na bandeira aqui, ó Bandeira Tem que pegar ela, ó Tem mais, homem Tem mais gente aqui, ó Pega a bandeira aí, todo mundo aí, rapaziada Leva mais você, ó Aí, ó Mais gente aqui, ó Vai falar, vai falar Vai, não toca mais Vai, não toca mais Mais gente, você mais falar Vai, cara Você dá uma travinha ali, ó Pega a travinha por aqui, ó Pega a travinha aqui, ó Ali, ó Tem a madeirinha ali, ó Tripa, aproxa Pode afrouxar, pode afrouxar, Tripa Só você, Gustavo, só você Tripa, pode afrouxar, Davi, pode afrouxar Calma, calma, calma Tripa, pode afrouxar, deixa só no... Ô mãe, vem pra cá pra você ver, vem pra cá Não, é só desembarco Pode ir, vai 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 Larga a antena, larga a antena Larga tudo Larga tudo de uma vez Vai pegar nas árvores Atentados e arte e magia Bagdade 16 Placa 16 Placa 16 por 26 Vamos correr agora, hein Perfeito, pessoal Homenagem pra Wanda Pra Yasmin Perfeito Perfeito, parabéns Olha isso Falta 20 pras 11 agora 10h40 Tira a foto agora que fica ruim. Merecido. O pessoal teve paciência, esperou e Deus foi maravilhoso, abençoou com essa soltura perfeita. Será que vai abrir para nós agora? É isso aí. Não, vou pegar agora, ó. É isso aí, acho que vai. Top. Top, hein. Olha o reflexo da bichona aí. Parabéns pessoal, e mais uma vez obrigado pelo convite, show de bola, valeu! Parabéns pessoal. Parabéns pessoal.